Oi, eu sou a Emilene, e no vídeo de hoje a gente vai gravar para vocês uma dica de APPs, então bora cumprir este vídeo, bora lá! Bom gente, a primeira dica que a gente vai dar é ao editor Capicute, alguma coisa assim, tá? Esse é o editor atual nosso, tá bom? Antes a gente editava pelo InShort, e lá a gente não tem tantos recursos, nem tantos efeitos que nem tem esse aplicativo, que nesse aplicativo tem a das animações várias de entrada, de ciclo, de transição de vídeo também, e aquela famosa de ondinhas assim também, então lá consegui fazer aquela transição colorida e várias coisas assim, mas porque tem mais recursos, tem também vários efeitos sonoros legais, e você, por exemplo assim, dá para tirar a maca d'água, né? Não é que nem os outros assim, e é bem prático também de tirar, né? Então tem essa, esse APP é muito bom, e nós indicamos muito para vocês. Nele gente, daí você pode editar tanto o vídeo, como você pode editar fotos também, fotos para você postar nas suas redes sociais, post para a loja, para infinitas coisas que vocês quiserem de edições. E agora vamos para o segundo APP, esse segundo APP é o Canva, gente, faz um bom tempo que a gente tem instalado ele, ele também tem vários recursos, tá? Tem várias medidas certinhas também, de para você postar só uma específica para Facebook, só uma específica para o Instagram, só uma específica também para o YouTube, então tem todas as medidas assim, você precisar, assim, saber mesmo, já vem tudo certinho, e aí você, é só clicar lá na medida e também tem a opção de fundo em branco, ou também tem outras miniaturas, por exemplo, que a gente faz no caso, a miniatura, tem outras miniaturas que aparece ali para você, você, você tira só um nome, alguma coisa assim, você também fica mais prática para você também fazer a sua miniatura também. E por lá também a gente já fez banners do canal para trocar e várias coisas assim de edições também, inclusive também para fazer transições de vídeo também, tanta colorida que tem aqui, que já no canal, que eu fiz também por lá, que eu baixei e você baixa, tem vários fundos lá, gente, que são bem legais, dá para você fazer, baixar tanto para você, você deixa baixar desse fundo para você fazer a vinheta, ou transições também, né, então já fica bem mais prático, tem fundo liso, tem de flor, tem de natureza, gente, tem de várias opções, então a gente indica muito para vocês. Então também tem a opção paga, que eu nunca usei, né, mas é literal de ser custo, não sei como funciona também. E tem um porém, gente, que tem algumas coisas também, que são elementos gráficos também, que estão emojis e outras coisas, que dependendo são do Canva Pro, se não me engano, que é o pago. Então aí você, uma opção que você pode baixar, só calmar com a d'água, né, é uma opção mais gratuita, né, aí você tenha esse acesso. E agora vamos para o terceiro, gente, que é a dica de limpar o celular também. E, gente, eu indico um aplicativo bem legal, que a gente às vezes usa, que é, essa, eu chamo de vassoura, é vassoura, mas sem o nome específico, vou deixar nas edições, os apps, tá bom, gente, porque deu um trabalhinho ali para poder baixar, né, então tem, às vezes o celular fica muito cheio, então é muito importante para vocês, é, limpar, né, e deixar tudo ok. Fiz também, gente, porque antes a resolução do vídeo, ela saía bem, assim, baixa, gente, então às vezes a gente gravava muito bem, assim, na câmera, então saía boa, mas na hora que editar não tinha espaço e ficava muito ruim, então é muito importante para vocês, às vezes, limpar antes de fazer o vídeo e já deixar bem antecipado esse processo. Bom, gente, para limpar o celular, vou dar outra dica também. A primeira, gente, é limpar apps que são desnecessários, porque às vezes a gente tem muitos apps desnecessários, às vezes que a gente nem vê, que às vezes estava lá instalada e que realmente você não for usar, porque ocupa muito espaço dos apps, vocês vão e desinstale eles. E o segundo, gente, que eu vou dar a dica é de limpar o armazenamento e o cachete dos apps. É bem simples esse espaço que você vai lá na configurações do seu celular, vai em apps e você vai vendo qual que está bastante cheio megabytes e você vai limpando eles. Mas antes, gente, tenha certeza se você lembra a senha dos aplicativos, tudo certo, porque às vezes volta e você vai precisar voltar o e-mail, alguma coisa assim, desses apps e a senha, para vocês não perderem. Mas quando a gente foi instalar o Facebook, gente, a gente limpou o armazenamento e aí a gente conseguiu instalar. Então é muito importante também para deixar o celular ok. E a próxima dica é limpar, gente, também os arquivos desnecessários, as fotos, principalmente que às vezes mandam bom dia, né, mãe? E a gente, a galerinha, né, mãe? E aí também é muito importante vocês estarem limpando. E talvez, gente, também outra dica, vocês não abaixem o arquivo, porque muitas vezes tem arquivo ali que você nem sabe o que existe, às vezes está até em branco, assim, não tem... E fica ocupando espaço ali na memória bastante. E aí você vai limpando também PDF, que ocupa muito espaço, essas coisas assim. E já fica ok. Agora, quarto, gente, eu vou dar dica também do Gmail, mas tem vários outros que eu esqueci o nome, mas são vários outros que você pode ter. Este Gmail, gente, ele é um app também que é para e-mail normal, gente. Então, é muito importante vocês terem o e-mail, né, porque vocês podem mandar e-mail para as marcas, por exemplo, né? Por exemplo, você comprou alguma coisa, às vezes, na Shopee, por exemplo, deu errado alguma coisa. Ou para ver os outros assuntos, assim, ou mandar e-mail para alguém. E para você ter também um canal no YouTube ou qualquer outra coisa, né? O e-mail também é muito importante. E o quinto app, gente, é o YouTube Studio. O YouTube Studio é para você acessar as métricas do canal, para quem tem canal também. E aí você vai ver o que está melhorando, o que a taxa de detenção está boa, o que está aumentando, o que diminuiu. Você vai ver tudo detalhado. Então, o app é muito importante, gente. O próximo, gente, é o WhatsApp, né, que é muito conhecido também, que é um app bastante prático. Acho que tem em duas versões, né, se não sei se tem mais. Que eu tenho o WhatsApp Messenger, que eu acho que é mais para mensagem. E o WhatsApp Bonices, não sei falar esse nome. Ele é de... acho que é mais para loja. Porque tem um catálogo, né, que para quem é para loja mesmo pode criar o catálogo. E também, por exemplo, tem a opção de pagar, né, aí você quando entra lá pagar a tal pessoa, ou pagar a loja e tal, e coisas assim. Esse app, assim, é bem legal também, né, que tem as... A ligação de voz, de vídeo, né, e tudo mais que o WhatsApp tem, né. O sétimo, gente, é o gravador de tela, né, o print. Bom, gente, é muito... é importante, bem legal. Porque, às vezes, nem tudo, gente, a gente quer printar, às vezes, quer pegar uma inspiração. E, às vezes, não dá, assim, na hora, porque você tem um único celular. Então, para edições de vídeo, assim, que você, às vezes, tem um único celular e quer gravar qualquer outra coisa, gente. E é muito importante o print. O oitavo, gente, é o alarme, né, porque a gente tem que estar, senão a gente passa do horário, né, mãe? Você gosta de tirar um soninho, né? E, às vezes, já passou, meu Deus, quando eu tô atrasada. Então, é importante ter o alarme aí no seu celular. E o nono, gente, é a lista de tarefas. Para você organizar, muitas vezes, vai botar o check que você já fez. E é muito importante para lembrar deles de aniversário, de alguém, compromisso. E, também, esse app que eu vou deixar a indicação aí já tem um calendário, né, para você alterizar, porque, às vezes, você não lembra o dia que é. E, às vezes, para você olhar, assim, é muito importante para deixar tudo organizado, lista de compras, de tudo assim, sabe, gente? Então, é bem importante esse aplicativo. O décimo, gente, é o Facebook. Eu confesso que eu não gosto muito, mas ele é um app verde de você conversar, que tem um... Nem sênior, né, mãe? Eu não gosto. E aí, tem você ver as fotos de seus amigos, suas amigas, aí também, né? E tem a foto que eu nunca entrei lá mais, mas não se esqueceu, não, porque é uma parte de vídeos também. E, lá, gente, eu vejo só para pegar foto de produto, porque, às vezes, eu preciso e, para tirar print, demora mais, porque ainda tinha que baixar no Google Fotos. Então, eu pego de lá, que eu já salvo direto no Google Fotos. Mas, é mais por essa função que eu uso. O número 11 é o Instagram, gente. Ele é o Instagram, gente, para você postar... Você pode postar foto, conteúdo do seu nicho, conteúdo... Muitos conteúdos mesmo. Tem a parte do feed, tem a parte do house, que é um vídeo curto também, né? Porque dá para fazer, tipo, char... Char... Ah, não sei o que lá. E, também, eu gosto mais de lá, gente, para ir para ver store de loja, que eu gosto de ficar vendo. Mas, lá, também, dá para você acompanhar várias pessoas e seguir, também, as que você gosta. Bom, gente... Outra dica, também, gente, é o iFood, gente. O app de comida, porque, assim, às vezes, quando está na correria, ou, às vezes, você chegou, assim... E, assim, coisas de rotina mesmo, você precisa rápido. Não pode sair de casa. A gente... Eu lembro que tinha uma promoção, uma vez, que pegava. E era muito barato. As marmitas, não é mais, eu lembro. É muito barato, gente. Não sei se a promoção tem ainda. Mas, tem muitas coisas... Uma delícia. E, também, tem, agora, o mercado também. Que tem mercado e farmácia, também. Então, já tem tudo completo e vale super a pena. E, também, você deixar instalados os apps de compras. Se você... Aqueles que você compra mais frequentemente. Se você compra online, tá, gente? Para não ocupar, às vezes, muito espaço. Aqueles que, realmente, você compra, é muito importante você já deixar instalado aí. O próximo é a calculadora. Que é essencial para contas do mês, para aquela conta do estudo. E, também, gente, eu recomendo você instalar a científica. Porque tem várias funções, quando você está estudando, assim, de outros assuntos. Que você, às vezes, precisa fazer a conta ali. Você instala uma calculadora específica do assunto. E, a próxima, gente, é de música. Né? De música, gente. A gente ia me escutar pelo YouTube. Mas, tem outro aplicativo que eu acho bem mais legal. Que é o Spotify. Que são, assim, já tem por artista, né? Que faz um bom tempo que a gente acessou. Né? Eu tenho por artista. E tem por playlist, né? Esse paradinho, né? E o app é muito bom. O próximo, gente, é o das finanças. É muito importante, gente. Que vocês tenham essas finanças aí equilibradas. Olha, gente, pra não gastar, né, mãe? E colocar tudo em dia. Também tem um aplicativo muito legal, gente. Que eu vou deixar de indicação também. Muito importante aí pra economizar, pra saber tudo e organizar. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz sexta-feira. Que Deus abençoe a nossa noite. Não se esqueça de... Deu joinha. De comentar. E de se inscrever se você quiser. E gostar do conteúdo. E tchau. Tchau. Fique com Deus. Bye, bye.